Quem não lutar Não ter aquecer Os seus ideais em muito amor Com o poder nas mãos não brincar O arboredo do mal derrubar E arrancá-lo bem na raiz Sua vida no bem suprimar Pra ajudar a erguer o pilar De um mundo bem mais feliz Quem não lutar Pra conquistar o que sonhou Fazer ou merecer Se iluminar Com a luz que há no vencedor Pode até ganhar E méritos não ter Aquecer Os seus ideais em muito amor Com o poder nas mãos não brincar O arboredo do mal derrubar E arrancá-lo bem na raiz Sua vida no bem suprimar Pra ajudar a erguer o pilar De um mundo bem mais feliz Quem não lutar Quem não lutar Pra conquistar o que sonhou Fazer ou merecer Se iluminar Com a luz que há no vencedor Pode até ganhar E méritos não ter Aquecer Por seus ideais em muito amor Com o poder nas mãos não brincar Com o aborredo do mal derrubar E arrancá-lo bem na raiz Sua vida no bem suprimar Pra ajudar a erguer o pilar Com o aborredo do mal derrubar E o mundo bem mais feliz E a chama A chama não se apagou Nem se apagará És luz de eterno fulgor Canteia O tempo que o samba viver O sonho não vai acabar E que tenha esquecer Canteia A chama não se apagou Nem se apagará És luz de eterno fulgor Canteia O tempo que o samba viver O sonho não vai acabar E ninguém a esquecer Canteia A chama não se apagou Nem se apagará Tá todo mundo querendo saber Aonde que é a casa amarela O agilho não digo Naquela casa amarela eu vou Naquela casa amarela eu vou O coração me domina A saudade me maltrata Vou lá e ver a minha rola Naquela casa amarela eu vou Naquela casa amarela eu vou O coração me domina O coração me domina A saudade me maltrata Vou lá e ver a minha rola Ela não me sai do pensamento Vejo a todo momento Aquela mulher tão bela Vou terminar meu sofrimento Acabar os meus tormentos Naquela casa amarela eu vou 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 O coração me domina A saudade me maltrata Vou lá e ver a minha rola Ela não me maltrata Ela não me sai do pensamento Vejo a todo momento Aquela mulher tão bela Vou terminar meu sofrimento Acabar os meus tormentos Naquela casa amarela eu vou Naquela casa amarela eu vou Naquela casa amarela eu vou O coração me domina A saudade me maltrata Vou lá e ver a minha rola Aí ó, o samba não pode parar Numa madrugada linda Encontrei uma menina Sem animação Ela não está sabendo Que eu serei O dono do seu coração Numa madrugada linda Numa madrugada linda Encontrei uma menina Sem animação Ela não está sabendo Que eu serei O dono do seu coração Vinha caminhando pela estrada Entrei na madrugada Com meu companheiro violão Quando eu encontrei Aquela menina testonha Que hoje é dona do meu coração Pois é Numa madrugada linda Encontrei uma menina Sem animação Ela não está sabendo Que eu serei O dono do seu coração Vinha caminhando pela estrada Entrei na madrugada Com meu companheiro violão Com meu companheiro violão Quando eu encontrei Aquela menina testonha Que hoje é dona do meu coração Pois é Numa madrugada linda Encontrei uma menina Sem animação Ela não está sabendo Ela não está sabendo E eu serei O dono do seu coração Numa madrugada linda Numa madrugada linda Encontrei uma menina Numa madrugada linda Encontrei uma menina De uma madrugada linda De uma madrugada linda Acorda linda Acorda linda Acorda linda Me deixou, você foi como veio, como o vento passou E me deixou, me deixou o sofrimento e o vento levou alegria Dentro de mim ficou solidão e cruel nostalgia Eu tenho tanto amor, mas não tenho a que dar Me roubaste a paz ainda ainda de vez, sofrendo muito mais Este amor submerso exibido por rimas de barriga dos versos O princípio e o fim, pois és tudo melhor que existe em mim O nosso romance teve uma transformação, já não é amor, é gramação O nosso romance teve uma transformação, já não é amor, é gramação Você foi, você foi, você foi, você foi como veio, como o vento passou E me deixou, você foi, você foi, você foi como veio, como o vento passou E me deixou, me deixou o sofrimento e o vento levou alegria Dentro de mim ficou solidão e cruel nostalgia Eu tenho tanto amor, mas não tenho a que dar Me roubaste a paz ainda ainda de vez, sofrendo muito mais Este amor submerso exibido por rimas de barriga dos versos O princípio e o fim, pois és tudo melhor que existe em mim O nosso romance teve uma transformação, já não é amor, é gramação Nosso romance, o nosso romance teve uma transformação, já não é amor, é gramação Lua, que clareia a madrugada Lua, que clareia a madrugada Lua, que clareia a madrugada Quando a lua cheia resplandece Que cenário lindo aparece Lua, queria estar juntinho a ti Mas não é possível, vou ficando por aqui Lua, que clareia a madrugada, Ilumina minha estrada, Chamo e não vejo você, Me responder, Lua, que clareia a madrugada, Ilumina minha estrada, Chamo e não vejo você, Me responder, Quando a lua cheia resplandece, Que cenário lindo aparece, Lua, queria estar juntinho a ti, Mas não é possível, Ficando por aqui, Lua, que clareia a madrugada, Que clareia a madrugada, Ilumina minha estrada, Chamo e não vejo você, Me responder, Lua, que clareia a madrugada, Ilumina minha estrada, Chamo e não vejo você, Me responder, Lua, que clareia a madrugada, Não, hoje em dia também, A beleza tá aí pra todo mundo ver, Ilumina minha estrada, Chamo e não vejo você, Me responder, Lua, que clareia a madrugada, Infelizmente, tu nasceste, Com o destino da lua, Tu não és só para mim, É pra todo aquele, Que anda na rua, Eu lhe quis fazer feliz, Mas você não quis, Me deixou na indecisão, Sofres com resignação, E por isso eu não sei, Se tu gostas de mim ou não, Jamais poderei esquecer, De todo o bem, Que eu queria lhe fazer, Mas assim, Foi você quem quis, Por favor, pode ir embora, Passe bem, seja feliz, Infelizmente, amor, Infelizmente, tu nasceste, Com o destino da lua, Tu não és só para mim, É pra todo aquele, Que anda na rua, Eu lhe quis fazer feliz, Mas você não quis, Me deixou na indecisão, Sofres com resignação, E por isso eu não sei, Se tu gostas de mim ou não, Sofres com resignação, E por isso eu não sei, Se tu gostas de mim ou não, Jamais poderei esquecer, De todo o bem, Que eu queria lhe fazer, Mas assim, Foi você quem quis, Por favor, pode ir embora, Faça bem, seja feliz, Infelizmente, Infelizmente, tu nasceste, Com o destino da lua, Moro, Maria, moro, Maria, moro, Maria, moro, Maria, moro, Maria, moro, Maria, mora, Maria, moro, 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 Maria, mor Morou Maria, morou Maria Pra cantar samba, não preciso de razão Pois a razão está sempre com os dois lados Amor é tema tão falado Mas ninguém seguiu nem cumpriu a grande lei Cada qual ama-se próprio Liberdade, igualdade, aonde estão não sei Moro na filosofia Morou Maria, morou Maria Moro na filosofia Morou Maria, morou Maria Deixa comigo Pra cantar samba, vejo o tema na lembrança Cego é quem vê, só aonde a vista alcança Bandei meu dicionário às favas Mudo é quem só se comunica com palavras Se o dia nasce, renasce o samba Se o dia morre, revive o samba Moro na filosofia Moro Maria, moro Maria Moro Maria Moro na filosofia Moro Maria, moro Maria Moro Maria Prova Que não tem veneno Que não tem veneno, não Pode provar Prova Que não tem veneno Que não tem veneno, não Pode provar O feijão que o mestre preparou naquela sexta-feira Eu provei, todo mundo provou Você não vai ser na primeira Prova Que não tem veneno Que não tem veneno, não Pode provar Prova Que não tem veneno Que não tem veneno, não Pode provar O melado que a tia guardou está na compoteira Eu provei, todo mundo provou Você não vai ser na primeira Prova Que não tem veneno Que não tem veneno, não Pode provar Eu provei e gostei Prova Prova Que não tem veneno, não Que não tem veneno, não Pode provar O pudim que Maria guardou dentro da geladeira Eu provei, todo mundo provou Você não vai ser na primeira Prova Que não tem veneno, não Que não tem veneno, não Pode provar Doce veneno Prova Prova Que não tem veneno Que não tem veneno, não Pode provar Já comi, já vivi, repeti Eu não marco bobeira Eu provei, todo mundo provou Você não vai ser na primeira Prova Que não tem veneno Que não tem veneno, não Que não tem veneno, não Pode provar Prova Que não tem veneno, não Que não tem veneno, não Pode provar Este samba é de Mércio e Candeia e de Wilson Moreira Eu gostei, todo mundo gostou Você não vai ser na primeira Prova Que não tem veneno, não Que não tem veneno, não Pode provar Prova Que não tem veneno Que não tem veneno, não Pode provar Prova Que não tem veneno Que não tem veneno, não Que não tem veneno, não Pode provar Prova Que não tem veneno, não Que não tem veneno, não Pode provar Se estás procurando distração O romance terminou mais cedo Peço por favor pra não brincar com o meu segredo Verdadeiro amor não é brinquedo Peço por favor pra não brincar com o meu segredo Verdadeiro amor não é brinquedo Tens que chorar no meu choro Sorrir no meu riso, sonhar no meu sonho Versar nos meus versos, cantar no meu coro Na minha tristeza tens que ser tristonho Avisa se estás brincando que eu vou ficar também de brincadeira Não choro teu choro, não sonho teu sonho Não verso teus versos nem marco bobeira Se quiser se distrair Se quiser se distrair Ligue a televisão Amor comigo não Se estás procurando distração Perdão O romance terminou mais cedo Peço por favor pra não brincar com o meu segredo Verdadeiro amor não é brinquedo Eu te abri o meu peito Deixei penetrada a minha intimidade Tu conheces meu passado A minha mentira e a minha verdade Mas se estás deixando o furo e não estás suportando Com dignidade eu fecho a sua porta Te deixo de fora Depois curto uma saudade Se quiser se distrair Diz Se quiser se distrair Ligue a televisão Amor comigo não Se estás procurando distração Qual é? O romance terminou mais cedo Peço por favor pra não brincar com o meu segredo Verdadeiro amor não é brinquedo Peço por favor pra não brincar com o meu segredo Verdadeiro amor não é brinquedo Tens que chorar no meu choro Sorrir no meu riso Sonhar no meu sonho Versar meus versos Cantar no meu coro Na minha tristeza tens que ser tristonho Avisa se estás brincando Que eu vou ficar também de brincadeira Não choro teu choro Não sonho teu sonho Não verso te exerço Nem marco bobeira Se quiser se distrair Se quiser se distrair Ligue a televisão Amor comigo não Se estás procurando distração É mesmo? O romance terminou mais cedo Peço por favor pra não brincar com o meu segredo Verdadeiro amor não é brinquedo É claro Peço por favor pra não brincar com o meu segredo Verdadeiro amor não é brinquedo Eu te abri o meu peito Deixei penetrar na minha intimidade Tu conheces meu passado A minha mentira e a minha verdade Mas se estás deixando o furo Não estás se portando Com dignidade eu fecho essa porta Te deixo de fora Depois curto uma saudade Se quiser se distrair Se quiser se distrair Se quiser se distrair Ligue a televisão Amor comigo não Se estás procurando distração O romance terminou mais cedo Peço por favor pra não brincar com o meu segredo Verdadeiro amor não é brinquedo Peço por favor pra não brincar com o meu segredo Verdadeiro amor não é brinquedo Se quiser se distrair Se quiser se distrair Ligue a televisão Amor comigo não Se quiser se distrair Se quiser se distrair É o seguinte ó Pode pegar qualquer canal hein Brincadeira comigo não hein É Se quiser se distrair Ligue a televisão Eu vou pro samba e tu vai Vai ficar em casa? Amor comigo não Vai ficar em casa? Ah vou zoar, vou zoar Tô indo rapaz Já fui Televisão é o caramba Tô fora Tô pra muda de canal Dá o clique nele É isso aí No máximo, no mínimo um cineminha lá fora Ih lamba Eu vou é pro samba, amor Eu vou pra roda Vambora, vambora Vambora pra vila Vambora pra roda Vambora pra vila Casa de bamba É mole não, meu irmão Se quiser se quiser Se quiser se distrair Esta paixão que me deu hora Dilacera o coração Hoje a minha alma chora A dor de uma ingratidão Qual soldado vencido Que na guerra sucumbiu Que na guerra sucumbiu Trago o coração ferido Pela flecha do cupido Que me atingiu E de encontrar outros braços Esquecer esta paixão Mandar as favas E toda ingratidão Sempre vivem Sempre vivem iludido Apaixonado Ainda estou Mas se vier sucumbir É dos braços de outro amor Esta paixão que me devora Dilacera o coração Hoje a minha alma chora Hoje a minha alma chora A dor de uma ingratidão Qual soldado vencido Que na guerra sucumbiu Trago o coração ferido Pela flecha do cupido Que me atingiu E de encontrar outros braços Esquecer esta paixão Mandar as favas Como é difícil esquecer uma paixão Laraiá, 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 laraiá Nem sei se vale a pena pretender Muito menos te amar Nem sei se vale a pena Este samba te escrever Muito menos te cantar Te esquecer ou então perdoar Nem sei se vale a pena valer Meu samba te dedicar Nem sei A lei existe é pra ser violentada Um coração triste é uma estrela apagada Meu bem Não há pecado no amor proibido E o amor reservado E o amor reservado Eternamente é mantido Nem sei se vale a pena valer Meu samba te dedicar Nem sei Mas sei Mas sei Tenho a intuição Que este amor é a perdição Mas sei Tenho a intuição Que este amor é a perdição Nem sei Nem sei se vale a pena Nem sei se vale a pena pretender Nem sei se vale a pena valer Meu samba a te dedicar, nem sei Mas sei, tenho a intuição Que este amor é a perdição Mas sei, tenho a intuição Que este amor é a perdição Mas sei, tenho a intuição Que este amor é a perdição Mas sei, tenho a intuição Que este amor é a perdição Vem amenizar a minha dor Amor, tu és Entre elas a mais bela flor Vem, porque só eu te quero bem Vem, és a vida da minha vida Querida Vem, porque só eu te quero bem És a vida da minha vida Querida Vem, dá-lhe nitivo Ao meu pobre coração Que tanto sofre A esperar por teu amor Vem suavizar esta paixão E exterminar toda esta dor Ora, vem, por favor Vem, amenizar a minha dor Amor, tu és Entre elas a mais bela flor Vem, porque só eu te quero bem És a vida da minha vida Querida 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 Vem, porque só eu te quero bem És a vida da minha vida Querida Vem, dá-lhe nitivo Ao meu pobre coração Que tanto sofre A esperar por teu amor Vem, vem, suavizar esta paixão E exterminar toda esta dor Ora, vem, por favor Vem, amenizar a minha dor Amor, tu és Entre elas a mais bela flor Entre elas a mais bela flor Vem, porque só eu te quero bem És a vida da minha vida Querida Vem, 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 vem Porque só eu te quero bem Porque só eu te quero bem És a vida da minha vida Querida És a vida da minha vida Querida Vida Querida 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 Menina Tem xarel E cheirelete Com o vinho e tainha Bom sirim pra moqueca Pescado por mano zeca Salsa pimenta de cheiro Vai bom tempeiro Azeite de dendê Vai depressa Correndo Menino Chama mamãe Chegou o beijinho Foi uma Pesce E ri간 Vermento Vem, vem, vem Tem xarel Pesce Vem, vem Zander Salsa pimenta do Tém Damit Quem homer É Poes? Pesce 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 Vai na cozinha, chama a mamãe, menino, e diz a ela que tem jardim, tem peixe, galo e cavalinha. Olha aí, o bom samba não varia, Camunguelo, você como portelense, manda outro do Candeia. Ouço uma voz que me chama, corre e vem ver, esta mulher que chora, louca para me voltar, ela está, deixa o carnaval passar, mas ouço uma voz. Ouço uma voz que me chama, corre e vem ver, esta mulher que chora. Nunca para me voltar, ela está, deixa o carnaval passar, o pagode de antigamente mexe com a gente, traz recordação, é saudade, não minto, tudo que sinto é inspiração. Minha preta foi-te embora, me deixou na solidão, levou meu rádio de filha e meu aparelho de televisão, mas ouço uma voz, ouço uma voz que me chama, corre e vem ver, esta mulher que chora. Essa mulher que chora, louca para me voltar, ela está, deixa o carnaval passar. Vejo a preta todo dia, debruçada na janela, ficou só lhe admirando, sem dizer que gosto dela. Essa rima é dos meus versos, me traz o perverso, no mar da paixão, enfrento a revolta dos mares, se não me aceitarem no seu coração. Ouço uma voz que me chama, corre e vem ver, esta mulher que chora. Louca para me voltar, ela está, deixa o carnaval passar. Ouço uma voz que me chama, corre e vem ver, esta mulher que chora. Louca para me voltar, ela está, deixa o carnaval passar. Louca para me voltar, ela está, deixa o carnaval passar. Ouro desça do seu trono, venha ver o abandono, de milhões de almas aflitas, como gritam. Sua majestade a prata, mãe grata, indiferente e fria, sorri da nossa agonia. Diamante, safira e rupi são pedras valiosas, mas eu não troco por ti, o que és mais preciosa. De tanto ver o poder, de tanto ver o poder prevalecer na mão do mal, o homem deixa se vender, a honra pelo vil metal. Ouro desça do seu trono, ouro desça do seu trono, venha ver o abandono, de milhões de almas aflitas, como gritam. Sua majestade a prata, mãe grata, indiferente e fria, sorri da nossa agonia. Nessa terra sem paz com tanta guerra, a hipocrisia se venera, o dinheiro é quem pera. Sinto minha alma testonha, de tanto ver a falsidade, e muitos já sentem vergonha, do amor e honestidade. Ouro desça do seu trono, ouro desça do seu trono, venha ver o abandono, de milhões de almas aflitas, como gritam. Sua majestade a prata, mãe grata, indiferente e fria, sorri da nossa agonia. Ouro desça do seu trono, venha ver o abandono, de milhões de almas aflitas, como gritam. Sua majestade a prata, mãe grata, indiferente e fria, sorri da nossa agonia. Diamante, sapere e rubi são pedras valiosas, mas eu não troco por ti, porque és mais preciosa. Ouro desça do seu trono, ouro desça do seu trono, venha ver o abandono, de milhões de almas aflitas, como gritam. Sua majestade a prata, mãe grata, indiferente e fria, sorri da nossa agonia. De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar Com os olhos rastos d'água, com um sorriso na boca Com o peito cheio de mágoa, ou sendo a mágoa tão pouca Quem é bamba não bambeia, falo por convicção Enquanto houver samba na veia, empunharei meu violão De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar Sentado em trono de rei, sentado em trono de rei, ou aqui nesta cadeira Eu já disse, já falei, seja qual for a maneira Quem é bamba não bambeia, falo por convicção Enquanto houver samba na veia, empunharei meu violão De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar Sentado em trono de rei, ou aqui nesta cadeira Eu já disse, já falei, seja qual for a maneira, quem é bamba não bambeia, falo por convicção Enquanto houver samba na veia, empunharei meu violão De qualquer maneira, meu amor, eu canto De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar De qualquer maneira, meu encanto, eu vou sambar A lei diz que é pra ser o meu nada Com o coração triste é uma estrela apagada Eu creio que não há pecado no amor que ele fez E o amor do Zé Pá Eternamente é mantido em mim